Alô amigos do canal, você vai ver agora um vídeo que nós fizemos nesse final de semana com a 250 TS Dois Tempos, moto espetacular, lembrando que hoje dia 3 de setembro nós temos a 250 RX a pronta entrega venda, 22 mil reais, liga pra mim, vamos fazer negócio e vamos ter a 250 TS Quatro Tempos no meio de setembro, me liga que a gente está fazendo reserva, temos poucas unidades ainda, agora curta o vídeo, dê um like, assine o nosso canal, nossa rede social, Facebook Motorride Oficial, Instagram Motorride Online, é isso aí galera, valeu! Amigos do canal, vamos mostrar hoje a MXF, eu vou estar andando, essa aqui é a minha, botei uma lâmpada de LED aqui na frente, ficou muito bacana, troquei, eu gosto muito de falar o que eu fiz na minha moto, tô gostando muito da moto, a moto é bem legal, mas ainda não tive o prazer de andar, tive uns problemas de saúde e não pude andar, as pessoas, não sei se vocês repararam, não fui eu que andei nos vídeos, mas tá valendo, o vídeo foi muito bom, agradeço a todos que andaram na moto, foi bem legal, mas o pessoal gosta de saber das minhas opiniões, né? Então é a primeira vez que eu tô andando, eu andei na moto agora 1km, 500m, não deu pra sentir ainda, mas eu vou falar das modificações que eu fiz, fiz uma carburação na moto, fico muito legal, é, troquei o sensor da moto, já botei um sensor já pro navegador Totten, que eu uso Totten, é, troquei os pneus, pneu dianteiro que vem na moto é um pneu muito alto, de perfil alto, eu não gostei, achei bem feio, né, e duro, não achei legal, eu falo a verdade, tá gente, eu não sou muito de ficar dando volta não, pneu traseiro também eu troquei, botei dois borilhas, é o que eu gosto, eu ando bem com o pneu, acho pneu macio, gostoso, é bacana, troquei essa rabeta que tem aqui, essa rabeta é original da Husqvarna, a dela original, ela tem um pouco inclinada e tem um lugar pra botar luz de placa, eu botei, não precisa fazer nada, é só tirar, utiliza o mesmo, mesmo LED, não precisa mexer em nada, e fiz uma revisão geral na moto, é, regulei algumas coisas de suspensão, eu não vou falar ainda de suspensão, porque eu mexi e não andei, eu vou acertar ainda a suspensão pra mim, e vou passar pra todos, o carburador não foi eu que fiz, por causa do meu problema de saúde, eu tive uma crise de labirintite, não pude, foi sério, tive que ficar meio parado, ainda não tô liberado pra andar, mas tô doido pra andar na moto, e resolvi dar uma volta, vou andar devagar, mas acelerando da maneira que sinta a motocicleta, uma coisa que eu fiz, não é, é, não, não, não falo pra ninguém fazer, acho que não foi inteligente da minha parte, tirar o lubrimate, é, o lubrimate é muito importante, ainda mais pras pessoas que não querem fazer as contas de cabeça, é, de óleo, quanto óleo vai botar, quanto óleo não vai botar, o óleo que eu uso, tá gente, eu, Adalto, uso, não tô falando pra ninguém usar o óleo, eu uso o óleo Moto 2 da Lubrax, um amarelinho da Lubrax, dois tempos, é o que eu uso, 2%, esse óleo custa em qualquer posto de gasolina da Petrobras, uma média de 14 reais, e eu uso esse óleo desde 1992, todas as minhas motocicletas, e eu nunca tive problema, aí você vai falar assim, pô, mas é muito barato, essa merda não vai funcionar, não funciona, é legal, ele é semissintético, eu uso 2%, a minha, pra minha tocada é ideal, se você é um cara que anda mais forte, bota 3%, 4%, mas eu acho que não tem necessidade, então a gente vai dar uma volta agora, vou sentir a moto, e vou falando no vídeo pra vocês, é isso aí, é, sobre a motocicleta em si, essa moto é de test drive do Moto Prechó, ela já andou na mão de muitas pessoas, ela tá com 75 quilômetros, eu nunca andei nessa moto, eu não fiz nada nessa moto, a não ser lavar, só, nenhum parafuso saiu, não quebrou nada, não deu problema nenhum, não deu problema em parte elétrica, não deu problema de nada, 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 essa moto só andou 75 quilômetros na mão de pessoas que não é o proprietário, claro que tem alguns que tem cuidado, outros não, mas a maioria não tem, é só pra vocês verem que realmente a moto é durável, a moto funciona, tá, e agora vamos dar uma volta, valeu galera! aqui é uma via pública, tá gente, então eu não posso sair igual um louco aqui, eu posso pegar um carro de frente, posso tutelar uma criança, isso aí serve pra todo mundo não acelerar em determinados lugares assim, e pode machucar, ó, tem um monte de casa aqui embaixo, acaba machucando as pessoas, e a gente acaba mostrando uma imagem errada do nosso esporte, então não vale a pena acelerar em lugares como esse, ali na frente vai ter lugares mais abertos aí, estamos entrando agora na perda do rastro, a moto funciona muito fácil, ó, só isso, é um bom andar igual louco aqui de andar devagar, a moto tem muita barra, dá pra ver, ó, andar devagar sem acelerar, muita marcha, torta em marcha, que é muito legal tô acelerando um pouco, ó, mas se eu quiser eu posso melhorar se quiser eu tenho motor, o bom dessa moto é isso, se quiser andar devagar você anda, se quiser andar na pressão você anda também só mandar uma pra baixo, só mandar uma pra baixo e acelerar aquela água, não tem medo que vai vir pra frente não bem interessante, muito interessante, muito legal tá com ela devagar, é muito gostoso, tá, copia bem pequeno é só legal, funciona bem como é que funciona bem, tem muita baixa, olha isso, cara não exagerei, tava de segunda né, haha, aí também é muito muito legal, e o ronco da moto, ó, sensacional estamos aqui, eu e da do Zé, da do Zé, e aí, curtindo aí a motoca nova, cara? muito, muito boa TM144 80 quilim, né, levinha leve demais bacana muito boa quem deu a ideia da gente pegar essa moto foi o Ebert de Itajubá, tá e realmente é um passo bacana, porque é uma moto leve, o Ebert falou isso pra gente e é uma moto que tem uma suspensão bacana, um freio legal, né, uma moto boa, leve é uma TM144, a gente, eu comprei essa moto uns dois a três meses, reformei a moto toda restaurei tudo, e ela tá novinha, tá bacana, pouco rodada, uma moto bem legal e o dado tá bem satisfeito com a motoca e eu também tô muito satisfeito com a MXF 250 TS motorzinho gostoso, rapaz, é uma moto macia, boa uma moto assim que ela tem macia, que eu falo de tocada, ela não ela é agressiva quando eu quero, eu quero andar devagar, ela não anda então, cara, é uma moto que você consegue andar numa velocidade baixa acabei de mostrar pra vocês bem interessante, bem legal eu vou fazer pra mim como eu faço em todas as minhas motos uma suspensão pra mim eu vou fazer o que eu gosto então eu fiz isso na minha Sherco fiz isso na minha Gas Guys minha KDX, eu fiz a suspensão pra mim, pro meu peso, pra minha altura então eu vou fazer, porque eu acho que é um investimento legal não é caro, vale a pena não é caro que eu digo assim, pelo retorno que você tem porque não é muito barato em torno de mil ou dois mil reais mas vou fazer porque eu vou ficar muito tempo com a moto eu gostei da moto, ciclística da moto é boa a moto é leve, muito maneira e eu não queria gastar cinquenta mil numa moto eu falei, ah, não vou gastar essa grana toda numa moto não tô competindo mais, não tô afim só fazer trilha eu não quero andar de moto quatro tempos e porra, pra eu pegar uma moto dois tempos 2011, 2012 uma moto toda moída, cansada tem que reformar, restaurar, mexer eu não queria, eu sou muito enjoado eu gosto dos negócios sem risco sem porrada, eu gosto dos troços mais arrumadinhos então, a MXF ela tá entrando nessa lacuna pra mim pra mim tá sendo muito legal a moto por causa disso não queria gastar cinquenta mil tô comprando uma moto de vinte e cinco dois tempos, que é o que eu gosto de andar e tá me dando essa satisfação toda a suspensão eu vou mexer alguns cliques mas acredito que não chegue do jeito que eu gosto eu gosto de uma suspensão macia demais na mola acredito que eu não consigo chegar nisso posso trocar o óleo, resolver mas como cara, eu já faço suspensão de tantas as motos tantos anos, desde noventa e oito pra mim vai ser mais uma né, que vou deixar do meu jeito que eu gosto muito tá, mas vamos andar mais de moto espera aí, não vai acabar não vamos andar mais vou dar um tapa aqui na suspensão um clique mas vamos andar mais de moto aguenta aí vamos lá Isso aqui é um morro, galera Louco Alto bacanário Ó A marcha com as milinhas aí Olha só, olha só Coisa linda Primeirinha, tá, gente? Tô com menos água Primeiro Quando eu peguei a motocicleta O primeiro contato que eu tive com ela Eu tive muita confusão com essa suspensão Porque eu achei que a suspensão não tava tão boa assim Mas não era a suspensão Era eu que eu não sabia o meu posicionamento Agora eu aprendi Tô bem posicionado Tô sentando bem aqui na moto Mesma coisa que eu fiz na Xerco Quando eu comprei a Xerco E eu me acertei na moto, tá? Tá dando pra andar bem forte Pode ter uma descida aqui bem legal Pode ir, pode ir que eu fecho Tranquilo Eu ando devagar agora Pode ir, pode ir, irmão Tamo junto, cara Também ando devagar Vambora E aí, cara Era só um posicionamentozinho Prendi A moto ficou Sensacional Aparentemente Parece que tá aberto as duas Em cima e embaixo Tudo Você pode botar um óleo Mais fino Se você achar que tá duro ainda E Atrás eu botei Totalmente aberto aqui em cima E lá embaixo no pé Botei meia meio Então se tiver 20 É Pra deixar aberto Ou fechado 10 Meia meio Só isso A baixa da moto Pra mim não tá legal Tá boa pra caramba Tá excepcional Mas pra mim ainda tá dando uma faltinha Eu acho que ainda posso Aumentar os glades de baixo Agora que eu Que eu tô melhorando Posso mexer nisso Vou me fechar nisso Agora vou começar De a demontar 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 Que se vou luga Da pio